Uma das melhores franquias do cinema está chegando ao seu fim, começamos a nos despedir de Missão Impossível. No vídeo de hoje eu trago a crítica de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Tá chegando por aí hoje? Te inscreve no canal, toca no sininho das notificações e deixa o teu like, que é muito importante pro YouTube entregar cada vez mais o nosso conteúdo por aqui. Vamos lá, tá viralizado em tudo quanto é lugar aí na internet o vídeo em que Tom Cruise mais uma vez dá uma de saltitante e quer mostrar que sabe fazer, não precisa de dublê, né? Então eu tenho um vídeo especial aqui no canal falando sobre esse momento da carreira do Tom Cruise com 61 anos fazendo essas acrobacias e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais na crítica de fato do filme, certo? Bom, aqui a gente tem todos os clichês possíveis. A gente tem contagem regressiva, a gente tem bomba explodindo pra lá e pra cá, a gente tem o Ethan Hunt correndo, pulando de paraquedas. Bom, mas a gente também tem coisas novas por aqui. A gente tem, por exemplo, uma coisa muito atual, o Submarino, né? Explodindo. A gente tem inteligência artificial, algo bem falado nos últimos meses, nos últimos anos. Mas falando pra você agora abertamente sobre o filme que, sem spoiler, pode ficar tranquilo aí do outro lado, eu particularmente achei o filme excelente sobre... Na visão do entretenimento ele é perfeito. Ele não para, ele é um filme corrido. Do início ao fim tu fica preso na cadeira com todos os malabarismos e cenas de ação proporcionadas pelo diretor e pelo nosso protagonista. Uma coisa muito interessante que eu tenho pra falar pra vocês é que a cena final, tu basicamente não sabe quando começa. Tu não sabe quando se dá o início à cena final, que é uma cena alucinante de trem, tá? E aí chegamos ali numa cena que vai precisar daquele malabarismo que foi viralizado na internet do Tom Cruise pulando ali no precipício e tudo mais. Então todas essas cenas se unem. Então é 2 horas e 45 de puro entretenimento. Aqui a gente tá falando de um filme que é um dos filmes evento do ano. Obviamente ele pode ficar atrás de Barbie, pode ficar atrás de Mario de repente, mas aqui a gente vai ver provavelmente um dos melhores filmes do ano na questão entretenimento, na questão pop, blockbuster. Se você não assistir um dos 3 filmes do mês de julho, que é Acerto de Contas, Parte 1, Missão Impossível, Oppenheimer ou Barbie, provavelmente tu vai estar perdendo um dos filmes do top 5 do ano de bilheteria. E é óbvio que esse filme aqui, O Missão Impossível, né? O início do final, ele vai estar concorrendo com dois bons filmes também. Então vai ser uma corrida por bilheteria muito grandiosa. Creio que em julho e agosto o cinema vai lotar como nunca tinha lotado antes, desde a pandemia, por exemplo. Como eu falei pra vocês aqui, todos os clichês possíveis existem dentro da trama, mas funciona, é muito bom. É claro que o filme tem erros, ele tem coisas que nos deixam pensando de tipo assim, ah, aquilo ali não funcionaria disso se fosse na vida real e tudo mais. Claro que existe, todos os filmes de ação são assim. Mas Missão Impossível é uma franquia que eu particularmente gosto muito, foi trabalhada durante toda ela com vários diretores diferentes, agora a gente tem uma fixação desse novo diretor aí, trabalhando diretamente com o Tom Cruise. Ele é apavorado ali nas cenas em que o Tom Cruise quer fazer o seu próprio dublê, mas tudo isso pra poder entregar um entretenimento de qualidade. E isso a gente tem aqui, não há como negar. Então só pra sair um pouco desse tópico aqui, eu falo pra vocês. Em primeiro lugar aqui, em Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1, vem a ação frenética, envolvente do início ao fim, pra tu ficar preso na cadeira. Em segundo lugar, aí vem o roteiro. Então quando eu falo de uma ação desse tipo, não precisa-se ter um roteiro. A ação é trabalhada primeiro, e aí depois a gente vê onde que a gente encaixa o roteiro em tudo isso. Eu vejo um vão e Missão Impossível na questão do roteiro, que é muito facilmente resolvido em qualquer cena, que é a questão daquela máscara, né? Tu vai ali, prepara uma máscara, então qualquer pessoa pode ser outra a qualquer momento. Pode-se resolver algo do roteiro que ficou pra trás, alguma falha do roteiro com alguém simplesmente tirando uma máscara e se descobrindo que não era aquela pessoa, era outra. Tomei um cagaço aqui que deu um trovão, meu Deus. Nesse filme aqui a gente tem um elenco muito bom. O elenco tá cada vez mais extenso, né? Ele tá ficando cada vez mais um Velozes e Furiosos. Tem várias cenas, tá? Pra quem vai assistir o filme tem muitas cenas idênticas ao último Velozes e Furiosos. E obviamente um não copiou do outro. Mas é que quanto mais tu vai trazendo uma ação desenfreada, mais similar um filme vai ficando do outro, né? E eu trago a minha opinião aqui pra vocês. Eu acho Missão Impossível num patamar muito mais alto, por mais que tenha essa ação frenética, muito mais alto de qualidade do que o Velozes e Furiosos, por exemplo, que traz umas coisas bem banais e fúteis. É óbvio que aqui a gente vê uma futilidade, tipo, sempre algo acontece no último segundo antes de explodir a bomba e a bomba não explode. Mas é coisa de Missão Impossível, é isso aí que a gente tem. Mas eu acho que tá cada vez mais sendo bem trabalhado. E eu acho que tá se projetando um belo final pra essa franquia. Creio muito que o Ethan Hunt morra no final de todos os filmes e vai deixar uma carga dramática muito grande com isso, né? Eu digo no filme 2, tá, gente? Eu particularmente acho que o Tom Cruise, ele deixa o filme no outro patamar. Por ele querer fazer essas acrobacias e tudo mais, não precisar do seu dublê, ele deixa tudo muito real juntamente com o diretor. Mas eu particularmente não acho que o Tom Cruise seja um excelente ator. Ele deixa isso num novo patamar por ele ser aquele cara dedicado, esforçado. É claro que ele ganha um pouco no carisma, ele ganha um pouco nas piadas, mas como ator mesmo, como emoção dramática, eu acho que ele peca um pouco. Então eu acho que ele deixa o filme num outro patamar simplesmente por querer meter o louco. E por ele ser esse tipo de pessoa e querer se entregar, trazer a verdade, é que eu criei um vídeo aqui no canal falando dessas acrobacias, relembrando todas as acrobacias que o Tom Cruise já fez no cinema. Então acompanha, eu vou deixar esse vídeo no final aqui, linkado aqui nos comentários pra você assistir também. É um vídeo porrada que eu fiz. Não deixou o teu like ainda? Tá perdendo tempo porque tá deixando de nos ajudar. Bora aí, deixa o teu like e compartilha com aquele teu amigo que gosta da franquia Missão Impossível. Esse Missão Impossível aqui, eu vou falar pra vocês, ele tem um objeto que ele é muito cobiçado e todo o filme gira em torno desse objeto, é a busca por esse objeto que é uma chave. Se essa chave fosse uma chave normal, em uma hora nós já teríamos acabado o filme, mas esse filme tem duas horas e quarenta e cinco. Tem muita trama porque ela é uma chave dupla, é uma chave que engata numa outra chave pra abrir alguma coisa. O que é essa outra coisa? Ninguém sabe. Tá todo mundo atrás daquilo, tá a cia, tá tudo quanto é organização atrás daquilo ali, mas ninguém sabe pra que que abre. E o Missão Impossível, Acerto de Contas e Sporting, ele gira em torno disso, a trama em torno disso. É muito bem elaborada as cenas de ação por cima dessa criação, dessa chave e o que ela abre. E aqui a gente tem uma metade de um todo. A gente tá vendo pra que eles estão atrás de uma chave, mas eu acho que essa chave ainda vai corresponder muito para o segundo filme do Acerto de Contas, e aí pra dar final a tudo e pra dar final a toda essa franquia. Então por ser uma chave dupla, também parte dessa chave tá com uma pessoa, parte tá com outra e precisa se interligar, precisa tá com a mesma pessoa, então fica passando aquela chave de mão em mão. Um chaveiro talvez resolveria esse problema rapidamente? Não, só é porque ninguém sabe o que essa chave abre. E tá todo mundo atrás disso. Tem algo ainda sobre a questão de uma comparação a ser similar a Velozes e Furosas, porque é que ele tem tudo que o filme tem, é muito, é extravagante. Então ele tem muita ação, ele tem muita trilha, ele tem muito berreiro, ele tem muita explosão, ele tem muito, muito de tudo. E isso com toda certeza, não tem como negar, ele te deixa preso na cadeira. Eu creio que eu faço um outro comparativo aqui com outro filme do Tom Cruise do ano passado, que digamos que salvou o cinema, foi um dos grandes filmes e eventos do ano, que foi o Top Gun Maverick. Que ele também fez coisas de ação, ele fez ele próprio, né? Ele não precisou do seu dublê, voou lá com o jato, ensinou as pessoas a voar com o jato, gravou de dentro do jato, atuou, dirigiu de dentro do jato, ele fez tudo. Então creio que esse filme aqui, Missão Impossível, tá muito próximo daquele, porque vai ser um dos filmes e eventos do ano, tá até chegando na mesma época, em junho, em julho. Tá entregando uma coisa legal e te deixa preso o tempo, todas as duas horas e quarenta e cinco, tu fica com os olhos arregalados, tentando identificar o que vai acontecer na próxima cena. Aqui a gente acha uma nova rebelde, assim como o nosso protagonista, né? O nosso protagonista é citado como um rebelde por vários grupos, né? Que ele é o cara ali que faz as coisas, mas às vezes é com plano, às vezes é sem plano, como o Dé ele vai fazendo, é sempre uma Missão Impossível, que vira possível na mão do Ethan Hunt. Eu acho que aqui, o vilão em pessoa é fraco, mas a entidade por trás de tudo que tá rolando é pica. Deixa o filme bem interessante, porque tem a ver com inteligência artificial e tudo mais, então é algo bem real e atual. Então é isso, minha gente, fica o tom de despedida para o início de um fim, o tom de despedida para o Ethan Hunt, nesse filme Missão Impossível Asserto de Contas Parte 1. Ele é um filme bom, um ótimo entretenimento, com boas atuações. Tem aquele clichê de sempre? Tem, mas vale muito a pena a minha dica amanteigada de hoje pra você assistir nos cinemas. O filme chega oficialmente agora, dia 13 de julho. Isso, dia 13 de julho nos cinemas, mas já teve umas sessões antecipadas, algumas pessoas já até assistiram esse filme antes. Deixo aqui meu beijo amanteigado pra vocês, não é membro ainda? Clica aqui embaixo, seja membro do canal, várias vantagens amanteigadas pra vocês aí do outro lado. Nos vemos no próximo vídeo, te liga que tem vídeo novo aí de Missão Impossível, hein? Tô, tê, 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 tê.